Olá amigos, sejam todos Muito bem-vindos Muitos dizem que o nosso povo tem memória curta Que esquece fácil, esquece rápido As promessas que são feitas nas campanhas políticas Quando os candidatos vão nas comunidades Tomam cafezinho em copo americano Botam criança nos braços Dão abraço na população Comem feijoada em lata de goiabada E assim por diante A questão é que muitos não esquecem E eu faço parte desse universo De muitos que não esquecem o que é prometido Então, neste vídeo Nós iremos colocar uma entrevista do capitão Alberto Neto A época que ele saiu relator da MP 1006 Prometendo a todos E acataria o 14º salário A emenda do 14º salário A suspensão do pagamento dos consignados Depois, como sabemos Ele rejeitou as 50 emendas Prometeu e não cumpriu Então, muitas pessoas não se importam Quando políticos prometem e não cumprem Eu me importo E cobro, faço cobrança Vejam que o nosso povo acostumou-se Ao candidato ou até o político Prometer não cumprir e ficar por isso mesmo Até as empresas não cumprem o que prometem E passou a ser comum Não é comum Se o cidadão promete uma coisa Ele deve pelo menos tentar cumprir Mesmo que não consiga cumprir Deve tentar cumprir E neste vídeo Vocês verão As promessas do capitão Alberto Neto Junto com outros que se diziam lutar Por aposentados e pensionistas Na verdade Esses não lutavam por você Esses lutavam ou lutam Para ser também políticos Para se candidatar a cargos eletivos E muitas pessoas perguntaram Mas o senhor se afastou? É claro que sim Porque não é o nosso objetivo Participar ou usar o nosso povo de trampolim Para chegar a cargos eletivos Não é a nossa especialidade Repito Não é a nossa especialidade Usar o povo como trampolim Para os seus projetos Não que ninguém possa se candidatar a cargo algum Claro que não Todos podem A nossa Constituição Federal nos dá esse direito Porém deve ser honesto Deve cumprir o que prometeu Ou pelo menos tentar cumprir E não ludibriar o povo Fazer o povo pensar Que o cidadão está lutando Em favor do povo Quando a ideia é Sair candidato E se eleger A algum cargo eletivo Por isso que nós nos afastamos E foi a melhor coisa Que eu fiz Nesses últimos anos Vejam que o pensamento desse pessoal Realmente é chegar a algum cargo político Sem se importar o que aconteça com o aposentado ou pensionista Ou você realmente acredita que esse pessoal luta por você Claro que não Isso são propósitos São objetivos pessoais Que querem alcançar E usa o povo Ou tenta usar o povo Uma parte do povo Porque muitos já estão notando o verdadeiro caráter deste pessoal É tanto que eu recebi alguns áudios Três ou quatro E em um desses áudios O cidadão diz abertamente lá em Brasília Que carrega os outros dois nas costas Isso quer dizer que o cidadão trai até os próprios parceiros Que viajaram com ele Dizendo que o passe é dele Que é ele que consegue que os outros também entrem na jogada E isso está sendo um fardo para ele Vejam que o cidadão trai até os próprios companheiros Que viajaram com ele Por aí vocês vejam a situação Tudo isso para chegar ao cargo eletivo Porém Quem conseguiu notar tudo isso Colocou este pessoal No que a gente chama Uma sinuca de bico Porque a atitude que tomar Vai demonstrar exatamente o que nós estamos dizendo Isso já há bastante tempo O pessoal gastou muito dinheiro e energia para sair candidato Se não sair candidato Perde todo este dinheiro, esforço e energia Que usaria para sair candidato E se sair candidato E se sair candidato Reitera tudo o que nós estamos falando aqui Propósito é pessoal Não é nada com você aposentado e pensionista E se você ainda pensa assim Você é muito ingênuo E conseguimos avançar mais ainda Conseguimos avançar e surgiu emendas fantásticas Por exemplo a suspensão do consignar E aí nós estamos trabalhando nisso Nós vamos conseguir sim Por isso que essa live aqui é para pedir ajuda para você Para mobilizar o nosso país Sensibilizar o presidente da Câmara Rodrigo Maio Para que paute ainda este ano Então nós precisamos de você Precisamos dessa mobilização Nós temos ainda uma emenda Que é muito importante Que está no nosso relatório Que é o 14º salário Como o aposentado teve que antecipar Antecipou o seu 13º Para aquecer a economia Então ele teve que ajudar neto Teve que ajudar filho Que perdeu o seu emprego Ele ficou desamparado agora Nesse momento Nesse fim de ano Onde os gastos aumentam E 80% dos aposentados Só ganham um salário mínimo A situação é difícil Ele se aposenta E os gastos aumentam Ele reduz o salário dele E os gastos com remédios Com plano de saúde Com moradia Com transporte Tudo aumenta Mais a vida do aposentado Ele está no grupo de risco Então ele ser contemplado Com o 14º salário Vai ser bom para o país Porque vai melhorar A economia do bairro lá Daquela cidade pequena Onde os aposentados São responsáveis Por girar o mercado E é um momento excepcional É um momento excepcional Se a gente pensar Já eu vi isso na tua declaração No auxílio emergencial Teve muitos golpes Pessoas que não precisavam Pegar o auxílio emergencial Pegavam Isso dá em torno De 40 bilhões Não é isso? 42 bilhões Isso aí já pagaria O 14º salário Então tem como ajustar A parte financeira E dar o 14º salário É para o aposentado É melhorar a economia do nosso país É ajudar aquele que está precisando Que trabalhou pelo nosso país A vida toda Então temos outro detalhe É a suspensão dos consignados Ou seja, 120 dias Explicando por que Essa MP é importante para o país Por que o 14º é importante Por que a suspensão dos consignados É importante Então nós não precisamos Nós não podemos desanimar É hora agora de a gente mostrar Nossa força Então vamos continuar compartilhando E entrar nas redes lá Do Rodrigo Maia Na TV Câmara Que vocês já fizeram isso comigo Fizeram na época da Medida provisória 936 Que a gente estava colocando lá O aumento da margem consignável Quando a gente pressionou Aqui o governo Para criar a medida provisória A própria medida provisória 1006 Foi graças a você Que dentro da democracia Exerceu o seu poder democrático Como vocês puderam ver A entrevista do capitão Alberto Neto Ele diz claramente Ele fala que aceitaria O 14º salário Que aceitaria a suspensão Dos consignados Dentre outros Não aceitou nenhuma E vem dizer depois Que não passaria Porque o governo Não deixaria passar Na Câmara dos Deputados Então a partir de agora Seria bom que todos Os outros parlamentares Que não estão do lado Do governo Digo deputados E senadores Que não se alinham Ao governo federal Voltem para as suas residências Porque estão fazendo o que No Congresso Nacional Se nada passa lá Que não seja Da vontade do governo federal Vejam onde chegou O pensamento De cidadão Pensamento raso O Congresso Nacional Não é feito só Pelo partido Ou pela base De sustentação Do presidente Jair Bolsonaro Existem outros partidos Outras linhas Ideológicas Então colocasse O PL 1328 Em pauta Como é que você Já vai adivinhar Não se colocar O governo disse Que não passaria Só tem o governo No Congresso Nacional E os outros partidos Servem de que? Servem apenas De decoração No Congresso Nacional Porque se for assim Repito É bom que Todos os outros Parlamentares Que não se alinham Ao governo federal Voltem para as suas Residências Porque não estão Fazendo nada Em Brasília Se o que pauta O governo federal Diz que não Não passa Então Eles estão fazendo O que em Brasília? Vejam o pensamento Deste cidadão É risível Quando um parlamentar De esquerda Ou de centro Ouvir Uma história dessa Vai cair Na gargalhada Não só projetos Que o governo federal Quer aprovar Todos podem ser Podem ser aprovados No Congresso Nacional Queira o governo federal Ou não Porque existem 513 deputados federais E 81 senadores Então esse papo furado Não passaria Porque o governo disse Congresso Nacional Repito Não é feito só Por base de sustentação Do governo federal Tem outros partidos Outras ideias É tanto que o PL 1328 passou No senado federal E aí Governo federal Até tentou impedir Não conseguiu Quem pode sustentar Que também não passa Na câmara Dos deputados Só os que tem Bolas de cristal Então aí está pessoal Como vocês viram O nosso povo Acostumou-se A que políticos Empresas Prometam Uma coisa Não cumpram E tudo fica Como antes Eu pelo menos Não me esqueço Tudo que foi prometido Não só de hoje Em outras campanhas Que não foi cumprido Um exemplo É o 13º salário Dos aposentados Quando a primeira Conversa surgiu Em um domingo Dia 24 De janeiro Deste ano Através do presidente Do INSS Esse senhor Leonardo Rolim Eu até coloquei aqui Um vídeo dele Dizendo Podem dar Em primeira mão Que nesta semana Ainda sai o calendário Isto foi Na última semana Do mês De janeiro Deste ano E já estamos No dia 20 de abril De 2021 Mais uma vez Não foi cumprido É por isso Que diz Que o nosso povo Tem memória curta Pelo menos Eu não tenho Depois Com calma Eu coloco Os áudios Do cidadão Falando mal Dos próprios amigos Dizendo que Os dois Estão nas costas Dele Que ele Precisa pedir Sempre Passe para os dois Que ele É que é O principal Nem precisaria Que os dois Viajassem com ele Para Brasília Por aí Você tira Caráter Do cidadão Aí vem Conversar Depois que não Queria sair Candidato Para nada Você conversa Para boi dormir E como Muitos gostam De frases De efeito E nem Preciso citar Filósofos Como Goethe Dostoyevsky Sêneca Dentre outros Os nossos Caminhoneiros Os caminhoneiros Do país Nos dão Essas frases Uma dela é Junte-se aos bons E serás Como ele Junte-se aos maus E serás Pior Do que eles Mas tem uma Que eu gosto Muito Que diz Diga-me Com quem anda Que eu direi Se vou Com você Então aí está Pessoal Pessoal se incomoda Esse pessoal Se incomoda Porque sempre Mentiram Para você Tivesse dito No dia Que a MP 1006 Foi promulgada Para a lei 14.131 Tivesse dito Na hora Olha pessoal Não tem suspensão É facultativa Mas não durante 15, 20 dias Sustentar Que seria Suspensão Porque é suspensão Depois que o povo Vai E não consegue Fazer A tal Suspensão Porque não Existe na lei Aí vem Querer culpar Os outros Então é assim Pessoal O artigo 4º É tão simples Que ele fala Em carência Neste artigo Nem se usa A hermenêutica Que é o entendimento Da questão Mas eu também Não espero Que esse pessoal Saiba o que é Hermenêutica Então aí está pessoal Como vocês puderam ver Mentiram muito Depois que foram Descobertos Aí Se defendem Atacando É claro Que a gente Não vai se importar De maneira Alguma Vamos continuar Mostrando Todas Essas mentiras Para os aposentados E pensionistas Deste país Pode falar mal Pode estribuchar Pode fazer o que você Bem entender Que não estamos Nem aí Eu estou pouco Me lixando Para você Esta é a verdade Uma coisa É certa Foi a melhor Coisa que eu fiz Nesses meus 64 anos Quando descobri As intenções De pessoas Que apenas Dizem que luta Pelo cidadão Na verdade São verdadeiras Traídas Hoje é terça-feira Dia 20 de abril De 2021 Muito obrigado A todos Música 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 Obrigado.